Música Cadastro liberado para pegar a margem social Será mesmo que precisa cadastro para conseguir os até 20 mil reais da margem social Para os aposentados e pensionistas do INSS? Nesse vídeo então você vai conferir todos os detalhes sobre a margem social Sobre esse cadastro liberado aí que está circulando na internet E vai saber se realmente precisa cadastro para conseguir a margem social Sim, minha gente, já foi aprovada a margem social Já temos aprovações lá na Câmara dos Deputados E eu vou trazer em detalhes aqui para vocês que são inscritos aqui no canal Vou trazer em detalhes tudo o que você precisa saber sobre esse novo empréstimo Essa nova linha de crédito da margem social Que são até 20 mil reais Que vai beneficiar 4 grupos E todos os detalhes você vai conferir agora E também, além disso, saiu a lista dos bancos que vão liberar a margem social Por isso é muito importante mesmo você acompanhar esse vídeo até o final E já ir compartilhando com seu amigo, com seu vizinho que é aposentado Que é pensionista no seu grupo de WhatsApp, seu grupo de Facebook Que é muito importante todos saberem dessas novidades e atualizações da margem social E tudo sobre esse novo cadastro para a margem social E se você é novo por aqui e gosta de se sentir em um local confortável Um local onde você é reconhecido e tem importância Então, aqui é o seu lugar Se inscreva agora aqui no JF Notícias E faça parte dessa comunidade que vem mudando vidas Que vem colocando mais dinheiro no seu bolso Através das informações E não esqueça, ativa o sininho de notificações Porque a qualquer momento podem surgir novos vídeos e novas informações E você sempre será o primeiro a saber das novidades, tá bom? Então, estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando essas notícias E alertar-los sobre esse cadastro da margem social É muito importante você acompanhar esse vídeo E já deixar o seu like aí Gente, deixa o seu like aí Você que está chegando ao vivo aqui conosco Já tem um monte de pessoas que vão ter acesso a essas informações E se você ainda não deixou o like Por favor, clique no gostei aqui embaixo Para ajudar o nosso trabalho De sempre estar buscando novas informações E trazendo aqui para você Informando você e a sua família com as últimas atualizações Já quero mandar um abraço aí Para os nossos amigos Lucas Para o nosso amigo Gustavo Rafael A Bruna A Dani A Melina A Ágata O João Sejam todos bem-vindos Que sempre estão aqui presentes em nosso canal Vamos começar então com as informações Informações muito relevantes e importantes aqui Que você aposentado Que você pensionista Precisa ficar sabendo urgentemente E é isso mesmo pessoal É isso mesmo Daqui a pouco então vou revelar Todos os detalhes sobre esse novo cadastro Para pegar a margem social E você verá a verdade de tudo Minha gente Isso mesmo Vamos então agora Para o blog da João Financeira Vou deixar aqui no primeiro comentário O link do blog da João Financeira E você pode acessar lá Lá temos uma equipe especializada De jornalistas Que sempre estão buscando atualizações e notícias Para noticiar você E deixar você e a sua família Muito bem informados Isso mesmo Todas as informações Em um só lugar Lá você encontra Tudo que é tipo de informações Sobre novos benefícios Novos direitos Que vão trazer Que vão Colocar mais dinheiro no seu bolso Através dessas informações Realmente Além de alertar Claro Contra golpes Que estão acontecendo E que muitos aposentados E pensionistas relatam Que às vezes caem em golpes Então Lá no blog da João Financeira E aqui no JF Notícias Você fica muito bem protegido Tá bom? Vamos iniciar agora então Falando dos detalhes Da margem social Para quem ainda não conhece E quem já conhece Coloca aqui no comentário Margem social Já se você está ansioso Por essa liberação Da margem social Vou explicar Todos os detalhes Sobre a aprovação Que tivemos da margem social E coloca aqui embaixo Se você está ansioso Para pegar já Esse dinheiro Da margem social São até 20 mil reais Com certeza Esses valores aí Vai ajudar Muitas famílias Por todo o Brasil Vai ajudar você Comprar remédio Comprar alimento Ajudar o filho Ajudar o neto Coloca aqui embaixo O que você vai fazer aí Com a margem social Claro Lembrando São até 20 mil reais Claro que vai depender Da sua aposentadoria Do valor que você recebe De salário Mas com certeza É um valor bom Um valor que com certeza Vai diminuir aí O caminho Entre o seu objetivo E o resultado A realização Desse seu sonho Que você tem Tá bom? Então a margem social Aí vem para ajudar As famílias Vem para ajudar A economia E com certeza Isso é uma maravilha E eu vou trazer Todos os detalhes agora Então Quem terá direito Então A margem social Está tudo aqui No blog da João Financeira São quatro grupos Que tem direito A margem social São eles Os aposentados Os pensionistas Servidores públicos Ativos e inativos Que são municipal Estadual e federal E também militares Em situação ativa E inativa São esses quatro grupos Que tem direito E eu já quero saber De você Que está ao vivo Aqui comigo Qual benefício Você recebe De que grupo Você é Você é aposentado Você é pensionista Me diga aqui embaixo Nos comentários Que eu vou estar lendo Cada comentário Olha só Um abraço Nossos amigos Rivan Marcos Castro Fátima Marlene Roseli Lenira Cida Rocha Roseli Martins Claudete A Vilma Nina Queiroz A Deise A Ana Alves Simone Castro Sejam todos bem-vindos Vai comentando então Qual o tipo de benefício Que você recebe São até 20 mil reais A margem social O governo vai estar então Obrigando os bancos A liberarem A emprestarem Esses valores Para você Onde você vai pagar Por mês A uma taxa De 0,2% Ao mês Ou seja É muito Muito Baixo mesmo A taxa De juros Da margem social Além de Ter uma carência De até 120 dias Ou seja 4 meses Para iniciar Os pagamentos Da margem social Com certeza É só benefício bom E que vai ajudar Muitas famílias Que estão no sufoco E precisam Alívio financeiro Comenta aqui embaixo Se você está No sufoco financeiro Se você precisa De um alívio financeiro Com certeza A margem social Vai vir para ajudar Você e a sua família Então comenta aqui embaixo Quero saber aí O seu comentário A sua opinião Porque agora Vamos então Para a lista Dos bancos Da margem social A lista que saiu Está aqui no blog Da João Financeiro A lista atualizadíssima Que eu tenho certeza Que você Vai gostar E muito De saber E antes Preciso saber Aqui no comentário Comenta qual é O seu banco Que você recebe O seu benefício Que você recebe A sua aposentadoria É muito importante A sua participação Aqui no canal JF Notícias Lembrando Aqui é o seu lugar Aqui você é reconhecido Aqui você é muito importante E fundamental Por isso Comenta aqui embaixo Qual é o banco Que você recebe A sua aposentadoria O seu benefício Porque agora Vamos revelar E descer Aqui embaixo E mostrar então Quais são os bancos Que serão obrigados A liberar A margem social E eu quero saber Qual o seu banco Aqui Coloca aqui no comentário Já tem um monte de gente Comentando aqui A Valéria no Itaú O Ricardo no Itaú Também Um monte de gente No Itaú O Nilson também Luizabel no Cicred Maria no Mercantil do Brasil A Cláudia na Caixa Gente vai comentando Aqui embaixo Acho que eu vou ler Todos os comentários Vamos então agora Revelar qual é Essa lista dos bancos Que saiu aqui No blog da João Financeira Lista atualizadíssima aqui E muita gente Está perguntando Que se não tiver Conta em algum Desses bancos Vai poder pegar A margem social igual É isso que eu vou Revelar daqui a pouquinho Depois de listar Cada um dos bancos Aqui Enquanto isso Você vai comentando Qual o banco Que você recebe A sua aposentadoria O seu benefício Tá bom? Então os bancos são O Banco da Amazônia O Banco do Brasil A Caixa Econômica Federal O Banco do Nordeste do Brasil Os bancos cooperados Os bancos estaduais E agências de fomento Estaduais Cooperativas de crédito Instituições integrantes Instituições integrantes do sistema De pagamentos brasileiro Organizações da sociedade civil De interesse público De crédito E plataformas tecnológicas De serviços financeiros As chamadas fintechs Então Essa é a lista atualizada Dos bancos Que saiu Que deverão liberar A margem social Onde o governo Vai estar obrigando Esses bancos A emprestarem dinheiro Para você Essa margem social Valor de até 20 mil reais Então agora Vamos aos detalhes Da margem social Daqui a pouquinho Então vou Falar sobre Esse cadastro Da margem social Que é muito importante Você saber sobre E eu já quero pedir Para você compartilhar Porque vou revelar Informações Muito importantes Aqui Que você E o seu vizinho E o seu amigo Precisam saber Para não cair em golpes Pessoal Então Quero pedir a sua ajuda Agora São mais de 400 pessoas Acompanhando Quero pedir que você Compartilhe Para o máximo De pessoas Que a gente conseguir Para informar Mais pessoas Vamos então Aos detalhes Aqui da margem social Olha só Estamos aqui No portal Da Câmara Dos Deputados Minha gente Olha que maravilha Essa margem social Muita gente duvidou Que não iriam aprovar Que não iria sair A margem social Mas temos aprovações Sim Minha gente Olha só O projeto dele O número é 4732 4732 Lá de 2020 Olha só Então Foi criado Por causa da pandemia Para mitigar Os efeitos Causados Pela pandemia De covid-19 O que é mitigar Então Para cobrir Os efeitos Causados Para melhorar A economia Para ajudar A população Que recebe Menos renda Para não deixar Faltar alimento Na mesa Então foi criado Com esse intuito Eu quero que você Deixe seu like Você que chegou agora E não deixou o like Você que é novo Aqui no canal Não perca tempo Se inscreva agora Que participe De uma comunidade Que vem crescendo E ajudando cada vez Mais aposentados E pensionistas Por todo o Brasil A ficarem bem informados E garantirem Mais dinheiro No seu bolso Porque sabemos Que nesse momento É muito importante E cada centavo vale Cada real vale E é importante Olha só então Vamos aos detalhes Então da margem social E daqui a pouco Vou revelar Então esse cadastro Para a margem social Olha só minha gente Temos aprovação aqui Na primeira comissão Que chegou lá Na Câmara dos Deputados Na Comissão de Seguridade Social E Família Então foi designado Um relator O relator então Era o deputado Eduardo Barbosa Que você está vendo aqui Está circuladinho Está em azul Aqui para você ver melhor Então foi designado Esse relator deputado Eduardo Barbosa Então ele fez a análise Da margem social E em seu relatório Ele aprovou A margem social Então depois Esse relatório Contendo a aprovação Pelo relator Foi levado A votação Lá na Comissão De Seguridade Social E Família Lá da Câmara Dos Deputados Então olha só A data pessoal Lá no dia 30 de junho Foi aprovado Então esse relatório Muito importante Do deputado Eduardo Barbosa Que conferiu E aprovou A margem social Viu a importância Da liberação Desses valores De até 20 mil reais Então depois Chegou A Comissão de Trabalho Administração E Serviço E Serviço Público Lá da Câmara Dos Deputados E no dia 26 de agosto Aqui O deputado Rogério Corrêa Que foi designado O novo relator Na próxima comissão Aí Então ele também Fez o relatório Analisou a margem social E viu Que deveria Então ser aprovado E colocou No seu relatório Aprovando A margem social E o que está Acontecendo agora Pessoal O que está Acontecendo agora Olha só então Antes de revelar Então Essa aprovação Da margem social Quero trazer aqui O cadastro Para a margem social Aqui Muito importante Você saber E a sua família Também saber Por isso é importante Você compartilhar O máximo Que você conseguir Olha só então Minha gente Muita gente Está vindo aqui Nos comentários Pedir Sobre o cadastro Da margem social Se realmente Precisa fazer Um cadastro Para a margem social Se estão pedindo Estão enviando Formulários Para os aposentados E pensionistas Pedindo para preencher Dados pessoais Número de cartão De crédito Número de telefone E tudo isso aí Minha gente Olha só Presta muito bem Atenção E compartilhe isso aí Pois é muito importante Para mais pessoas Não caírem em golpe É isso mesmo Tudo essa questão De cadastro Para a margem social Não passa de um golpe Isso mesmo Devido a essas aprovações Que eu estou mostrando Aqui para vocês Na Câmara dos Deputados Então Devido a isso Os criminosos Estão se aproveitando Dessa situação Devido a aprovação Que tivemos lá em Brasília Da margem social E estão criando Vários golpes Para enganar O aposentado Enganar o pensionista Do INSS E estão criando Então um formulário Um tipo de cadastro Para pegar a margem social E isso não passa de golpe Então não envie Nenhum dado pessoal Para ninguém Pessoal Nenhum dado bancário De cartão de crédito Que você será Golpeado Você será roubado Aí pelos criminosos Então é muito importante Você manter Atenção nisso Para mais gente Não cair em golpe E me ajude A compartilhar isso aí Não existe cadastro Então atualmente Não existe cadastro Para a margem social Isso não passa de um golpe E agora vamos passar Para as informações finais Aqui Você que está acompanhando E está tendo As melhores atualizações Sobre a margem social Lembrando Você que está chegando agora Somos mais de 500 pessoas Ao vivo Quero pedir Você que está chegando agora Não esqueça De deixar o like aí Se você está gostando Das informações Se você Concorda com a margem social E está ansioso Para pegar esse valor Da margem social É muito importante Você deixar o seu like Tá bom? Então vamos aqui Atualizando Sobre o que está acontecendo Com a margem social Bom Eu tinha dito para vocês Que então foi Apresentado o relatório Do deputado Rogério Corria Onde nesse relatório Ele aprovou A margem social E o que está acontecendo agora Assim como na primeira comissão Na comissão de Seguridade Social e Família O relatório Do relator Então deve ser levado A votação Então nessa comissão Na segunda comissão Que é de trabalho Administração e serviço público Então Esse relatório Feito e analisado Pelo deputado Rogério Corria Deve ser levado A votação Então minha gente Olha só então O que está acontecendo No dia 9 de novembro Então foi aprovado Um requerimento Sobre a margem social E eu vou explicar Tudo agora Para vocês Minha gente Por isso é muito importante E você que está Ansioso por essa margem social Comenta aqui embaixo Margem social já Margem social já Comenta aqui embaixo Se você está ansioso Se você está precisando De um alívio financeiro Comenta aqui embaixo Margem social já Para eu ter uma noção Aqui dos meus inscritos Aqui Que estão realmente Precisando Com urgência Da liberação Dessa margem social Que são até 20 mil reais Minha gente Com certeza 20 mil reais Vai ajudar Muitas famílias Vai ajudar Você sair do sufoco Vai pagar a dívida Que tem os juros caros Aquela dívida Que está Virando uma bola De neve De juros Então a margem social Vem para ajudar Nisso aí pessoal Para você ter Um alívio financeiro Maior E deixar você E a sua família Muito mais felizes E contentes Com um sorriso no rosto De se divertindo Com a família Não é? Então olha só O que está acontecendo No dia 9 de novembro Tivemos uma reunião Deliberativa Extraordinária Lá na comissão De trabalho Administração E serviço público Da câmara Dos deputados Então foi aprovado O requerimento De adiamento De discussão Aí feito Pelos deputados Alexis Fontaine E Sanderson Por três sessões O que significa isso? Então eles adiaram A votação Da margem social Então aqui temos A primeira data Que foi adiada Temos aqui A segunda data Do dia 23 de novembro E hoje E no dia 7 De dezembro Então tivemos Uma nova reunião Deliberativa Extraordinária E estava pautada A margem social Para ser votada Mas como vocês sabem Estava sendo adiada Por três sessões E então Era para ser A do dia 7 de dezembro A última data A ser adiada A votação Da margem social Então Eles não tiveram Tempo de analisar Essa margem social No dia 7 de dezembro E agora Então surge Uma nova data Para a votação Da margem social A ser estipulada Aqui pela Câmara Dos Deputados Então eles não podem Ficar enrolando Para sempre A votação Da margem social Desse relatório Do deputado Rogério Correa Para então Seguir para as outras Duas comissões E últimas comissões Da Câmara Dos Deputados Para então Passar para o Senado Federal E depois Para o Presidente Jair Messias Bolsonaro Assinar E liberar Para você Pegar a margem social Nessa lista De banco Que já saiu Aqui no blog Da João Financeiro Então é muito importante Você compartilhar Essas informações Atualizações Muito importantes Porque muita gente Está perguntando Se já dá para pegar A margem social No banco Se tem cadastro Para a margem social Lembrando Não tem cadastro Para a margem social E ainda não pode Ser pego a margem social No banco Porque ainda falta Essas aprovações Mas já andemos Temos no caminho Já tivemos aprovações Muito importantes E estamos no caminho E a união De nós aqui Aposentados Você aí Aposentado Nós aqui No Youtube Do canal JF Notícias E João Financeira Com certeza Estamos fazendo a diferença Compartilhando Esse conteúdo Porque esse vídeo Vai ser visto Por deputados E senadores Lá de Brasília Então eu peço Que você aí Compartilhe É muito importante Você compartilhar Para sabermos Que estamos unidos E vamos vencer Essa batalha Obrigado Pelo seu carinho Pela sua participação Comenta aqui embaixo Margem social Já se você está ansioso E logo logo Teremos novas atualizações Sobre a margem social Do aposentado E do pensionista Um grande abraço Para você Para sua família E até o próximo vídeo Música Música Música